Olá meus amigos, Luiz do canal Aposentado Aventureiro fazendo mais um vídeo para a série Aposentado em Portugal. No vídeo de hoje, vou responder uma pergunta que sempre me fazem nos comentários aí, que eu vou responder no vídeo de hoje, que é o aposentado brasileiro que mora em Portugal, ele pode trabalhar? Ele recebeu o visto de aposentado, o visto D7 veio aqui e pegou a atualização de residência, está aqui morando. Ele pode trabalhar aqui em Portugal? No vídeo de hoje, vou responder essa pergunta. Vem comigo! Bom, meus amigos, respondendo a pergunta, o aposentado brasileiro, o aposentado brasileiro, o moçambicano, o angolano, que eu tenho que falar também que eu tenho inscritos desses países, países de língua portuguesa. O aposentado que mora aqui em Portugal, ele veio para cá com o visto D7 e está aqui morando, ele pode trabalhar aqui em Portugal? Vou dizer para você o seguinte, eu pesquisei na legislação portuguesa de imigração, eu pesquisei na legislação, eu perguntei e perguntei para os oficiais do SEF, do Serviço dos Estrangeiros e Fronteiras. E não existe, como na legislação também não prevê e o oficial do SEF confirmou, não existe quaisquer restrição para aposentados que vêm para cá com visto de rendimentos próprios, com visto D7, que tem autorização de residência obtida através do D7, não tem qualquer restrição para que eles trabalhem aqui em Portugal. Eles podem trabalhar aqui normalmente, se você tem um ofício aí, se você é engenheiro, se você é médico, se você é professor universitário, se você qualquer, você é aposentado teve um ofício, trabalhou, teve um ofício. Você pode exercer esse ofício aqui em Portugal normalmente, naturalmente e logicamente se você ganhar rendimentos aqui em Portugal, você vai pagar imposto de renda aqui em Portugal. Aí tem uma legislação específica para isso, mas o aposentado ele pode vir aqui e trabalhar aqui. Se ele quiser vir para cá, está aposentado, vir para cá e querer complementar a renda dele trabalhando aqui em Portugal, ele pode normalmente sem problema nenhum. Se aqui em Portugal tem emprego, aí é uma outra questão. Se você vai arranjar emprego aqui facilmente, se você vai conseguir arranjar emprego ou não, se é difícil, é uma outra questão que vai ser objeto de um outro vídeo futuro. Mas, respondendo a pergunta, o aposentado que está aqui em Portugal morando com a atualização de residência obtida através do vício D7, ele pode vir para cá com o vício D7, aí você vai no CERF, solicita a autorização de residência, eles vão te dar a autorização de residência e a partir daí você está legalmente em Portugal. Você pode trabalhar, você pode fazer o que você quiser em Portugal. Se você não quiser trabalhar, você não trabalha. Se você quiser trabalhar, você pode correr atrás de emprego. Você está legal em Portugal. E não existe restrição quaisquer para trabalho. Inclusive, você trabalhar vai ser bom para Portugal. Para quem não sabe, Portugal está com um problema de crescimento populacional. Não é à toa que Portugal não está incentivando a migração, principalmente de pessoas de língua portuguesa para Portugal, porque Portugal está com baixa taxa de natalidade e os jovens portugueses estão saindo de Portugal em virtude de encontrarem melhores oportunidades em outros países da Europa, Estados Unidos, Canadá. Então, Portugal está com esse problema futuro, tem até um relatório. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar um relatório do Ministério português, não sei se é um desenvolvimento, não sei, o Ministério português aqui, que diz que se Portugal não fizer nada, em 2050, a população de Portugal será reduzida em aproximadamente 3 milhões de habitantes. Por isso que o Portugal incentiva, a migração incentiva o visto de residência para aposentados. Então, você vindo para cá procurar emprego e trabalhar aqui em Portugal, você vai ter que contribuir com a Previdência. E para Portugal isso aí será muito bom. Você vai trabalhar, vai contribuir para a Previdência e você vai pagar imposto aqui em Portugal. Isso aqui é muito bom. Não que o aposentado não pague, porque o aposentado que já está morando aqui, ele paga imposto de renda, paga IVA, aluga carro, paga luz, gás, faz compras aqui, ele já paga imposto. Mas você trabalhando, você vai ganhar o seu salário e vai ter que pagar imposto de renda aqui também. Então, isso aí para Portugal também é bom. Então, pessoal, era isso aí que eu tinha que compartilhar com vocês. O aposentado pode trabalhar aqui em Portugal, não tem restrição, como tem em outros países. Por exemplo, na Espanha, até onde eu pesquisei também, eu morei lá há dois anos, mas até onde eu pesquisei também, não pode. A Espanha também tem uma política semelhante, que fornece autorização de residência para aposentados, mas lá o aposentado não pode trabalhar. Se você está com visto de residência de aposentado, de rendimentos próprios, você não pode trabalhar na Espanha. Aqui não. Aqui em Portugal você pode trabalhar normalmente. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado desse vídeo. compartilhe, se inscreva no canal. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link dos meus outros vídeos que eu tenho feito aqui no canal. E tenho muitos mais outros vídeos para mostrar para você. Tchau, tchau. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.